11h55, já de volta ao vivo com o programa agora, o programa da comunidade. Mandar um abraço muito especial para o Michel, que nos acompanha na Compensa 1. Alô Michel, aquele abraço especial da equipe do Agora. Comunidade do Puru Puru também, lá no Careiro Castanho, está todo mundo ligadinho com a gente. Alô Puru Puru, que tem um abacaxi delicioso. Obrigado pela audiência. O Luiz, lá do Jornal Agora Impresso. Ô Luiz, abraço especial, Luiz, sempre dando aquele apoio muito bacana para a equipe do Agora. O Hugo Viana Rocha, que está fazendo 18 anos lá da rua Bela Vista, só não tem o bairro do Hugo. Hugo, abraço especial, recebo os parabéns de toda a equipe do programa da comunidade. São 11h56, vamos voltar a falar de eleições. Na tela do Agora, nós vamos acompanhar uma reportagem que traça um panorama geral das eleições realizadas neste domingo em todo o Amazonas e também com uma grande movimentação aqui na capital. 11h56, na tela do Agora. Nesta escola, no Lírio e no Vale, a votação nem havia começado e centenas de pessoas já se aglomeravam. Houve princípio de tumulto e quando o portão foi aberto, muito empurra, empurra. O trânsito na capital foi intenso durante todo o dia. Pela manhã, os terminais de ônibus também estiveram lotados. No T3, na Zona Norte, os passageiros se espremiam para entrar nos coletivos. O candidato ao governo, Marcelo Ramos, voltou por volta das 9h da manhã na Escola Estadual Luizinha Nascimento, na Praça 14, Zona Sul de Manaus. Ele estava acompanhado do vice. Marcelo acompanhou a apuração de uma produtora no bairro Aleixo. Chico Preto voltou às 9h na Escola Herbert Palhando, Zona Centro-Sul da capital. Estava acompanhado da esposa e dos filhos. Ele acompanhou a apuração da casa dele. O candidato ao governo, Eduardo Braga, votou na Escola Estadual Marechal Hermes, na Compensa, Zona Oeste da capital. Ele chegou acompanhado da candidata, vice, Rebeca Garcia e assessores políticos. O candidato à reeleição, José Melo, votou por volta das 9h da manhã na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, no Adrianópolis. Ele estava acompanhado do vice, Henrique Oliveira, e do candidato ao Senado, Omar Aziz. Na Zona Oeste da capital, uma ameaça de explosivo foi identificada por volta do meio-dia e meia. O grupamento antibomba da Polícia Militar foi chamado e o local teve de ser evacuado. Segundo a Polícia Militar, a ameaça não passou de um trote. Na rodoviária de Manaus, pressa para comprar a passagem. Segundo a polícia, o fluxo de veículos na ponte foi tranquilo durante o dia. É bom lembrar que teve falhas no transporte coletivo de Iranduba. Muitos eleitores que precisavam se deslocar para as áreas de votação não conseguiram exatamente por conta de falhas no transporte coletivo. Queria falar também sobre a questão da limpeza da cidade. Tanto aqui, a capital, quanto no interior, muitos santinhos espalhados por todo canto. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu saí para votar logo cedo. Eu saí do meu local de votação e observei um eleitor, ainda indeciso, tentando ali colher entre aquele monte de lixo e santinho jogado no chão a opção de voto. Isso é extremamente absurdo e é uma das coisas que estimula, infelizmente, os cabos eleitorais e até candidatos a poluírem a nossa cidade, poluírem principalmente a frente dessas escolas e locais de votação com uma quantidade enorme de lixo. Daqui a pouco nós vamos falar em detalhes sobre este assunto. Pode ser, diretor, então? Isso, isso. É uma reportagem? Muito bem. Então, eu acredito que a gente já pode falar sobre isso, porque é uma questão muito séria. Eu falo porque estive na capital, nos locais de votação, para ter o que falar para o meu telespectador. E acho isso extremamente importante. Portanto, falo de conhecimento de causa. Em todos os locais de votação, era possível ver uma grande quantidade de santinhos, que eu prefiro chamar de diabinhos. Porque a função ali não é outra, se não sujar, poluir e manchar uma conquista que havia sido feita nas eleições de 2012, quando, inclusive, o TRE foi prêmio Inovare por conta da limpeza. Então, este ano, lamentavelmente, nestas eleições, nós não conseguimos executar isso. Espero que seja aprimorado para o segundo turno. Já que é uma eleição mais reduzida e centralizada nos candidatos ao governo, a gente tem essa consciência de entender que não é dessa maneira que se vai conseguir votos. Chegamos ao meio-dia em ponto. A repórter Roberta Cunha fez um balanço geral, acompanhou a votação nesses locais e traz informações, principalmente, dessa questão que diz respeito à sujeira em frente às escolas. Na tela do Agora, Roberta Cunha. A zona leste da cidade representa mais de 21% de todo o eleitorado da capital. E esta escola estadual, aqui atrás da gente, localizada no Jorge Teixeira, faz parte da maior zona eleitoral, com mais de 450 sessões. Aqui, durante todo o domingo, nenhuma ocorrência foi registrada. Homens do Exército e da Polícia Militar estiveram presentes aqui, garantindo a segurança. E o que a gente viu foi muito lixo nas ruas, muitos santinhos jogados aí pelas ruas e calçadas. E isso, segundo o juiz de meio ambiente, é crime eleitoral e quem for pego pode ser punido. Identificados esses candidatos, identificados os autores, na verdade, deste material que poluiu gravemente a cidade, eles serão responsabilizados no prisma ambiental, serão responsabilizados no plano eleitoral, e irão responder, na verdade, pelo desrespeito à qualidade de vida da cidade. Estou com 300 homens que vão limpar o centro da cidade. Isso vai tudo pegar a peça e chover. Foi uma eleição bem mais sujinha do que a do ano passado, do que a passada, que era de 2012. E significa que nós, antes de quarta-feira, não teremos tirado o último santinho, se não chover até lá. E em todas as zonas da cidade, foi possível observar todo esse lixo-aral espalhado aí pelas ruas, em cada esquina e, principalmente, próximo das escolas, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. Doze horas, dois minutos, um verdadeiro absurdo, um prejuízo enorme, porque essa conta é paga. O pessoal acha que coletar o lixo, recolher os diabinhos do chão, não representa um impacto para o erário público. Representa, sim, sai caro, essa operação de limpeza que poderia ser concentrada em outras áreas da cidade, que precisam muito mais. Doze e dois, vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que hoje pela manhã já fez um... deu ali uma volta pela cidade, principalmente nesses pontos de muita sujeira, de concentração de muita sujeira, não é isso, Tatiana? E pôde acompanhar esse trabalho de limpeza que é feito, infelizmente, por conta da irresponsabilidade dos candidatos no que diz respeito à limpeza da capital e também do interior. É contigo, Tatiana? É isso mesmo, Amaral, e a nossa equipe acompanhou no bairro Alvorada, Zona Oeste, daqui de Manaus, a ação da Prefeitura. Segundo até o subsecretário de Limpeza Pública, ele falou o seguinte, é competência da Prefeitura, sim, limpar. Mas algumas pessoas também que passavam pelo local, moradores, falaram que a parte deles, eles fazem. Como são imagens aí na televisão, quando a gente está vendo aí no programa, o secretário e subsecretário falou o seguinte, que até a quarta-feira, já ratificando que o prefeito anunciou para a nossa equipe também, que até a quarta-feira vão fazer a limpeza de algumas áreas daqui da cidade, mas deixando claro que o artigo 54 da Constituição de 1998 ainda está em avanço a nossa Constituição do direito ambiental, flora e fauna, que são os crimes ambientais. A gente coloca aí na tela aí que multa não será somente para quem está praticando o crime, mas multa também para a Prefeitura, que é da competência da Prefeitura limpar, mas a gente deixa alerta para que os crimes que foram cometidos pelos políticos sejam também punidos. Mas vamos ouvir o que o subsecretário falou para a nossa equipe. Com a determinação do prefeito Arthur, para que nós não me dissemos esforço, eram 300 funcionários, nós passamos a noite toda nas principais vias, centro da cidade está limpo, e agora estamos dentro dos bairros, nos principais pontos de acúmulo desse material. Já tem como fazer um perfil aí, um parâmetro de quais zonas que foram mais atingidas com esses santinhos jogados? É isso, todas elas foram bem atingidas, sem exceção. A cidade amanheceu esse pleito bem sujo de santinho. Mas a secretaria está empenhada para deixar, no decorrer dessa semana, eu creio que até quarta-feira não estamos medindo esforço para deixar a cidade limpa. Esforços esses, Amaral, também, para o direito que puna a responsabilidade que é cabível aos próprios políticos. Devemos lembrar também que nós teremos aqui, e em várias capitais, e também em nível nacional, a presidência da República, ao governo do Estado, e esperamos que no segundo turno não se repita uma forma de coibir os futuros candidatos, que estão aí, que já são candidatos há algum tempo, tivemos renovação, mas uma forma de coibir é valendo lembrar que crime tem que responder, nem que seja como multa. Amaral, eu retorno contigo dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações, falando ao vivo da zona centro-sul da capital, Parque das Laranjeiras, no anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, lá no campus da Universidade Newton-Lins. São 12 horas e 5 minutos, as imagens que aparecem na tela do programa da comunidade são dos diabinhos recolhidos pelas equipes de limpeza da Semusp, hoje pela manhã, imagens hoje de manhã, olha só o trabalho que tem a Prefeitura para fazer o recolhimento de toda a sujeira que é lançada, que é jogada por esses candidatos, seus cabos eleitorais, pessoas que não têm nenhuma orientação para fazer isso e que acabam indiscriminadamente jogando tudo no meio da rua. Isso, ainda bem, o diretor está lembrando aqui, ainda bem que não choveu, mas ainda bem mesmo, porque senão isso é carreado, é arrastado, é levado pela água da chuva, para dentro dos bueiros, entope tudo, causa um transtorno ainda maior para a população de Manaus. Queria ver uma cena completamente diferente no segundo turno, espero. Não só eu, como os demais eleitores, que no segundo turno, dia 26, quando forem votar novamente, possam encontrar as suas sessões eleitorais limpas, limpas. Vamos dar de assunto rapidinho, 12h06, vamos falar ao vivo com a Marquise Pereira, que está à linha do programa da comunidade e tem novidades sobre o artefato explosivo encontrado hoje pela manhã em uma escola pública do Alvorada, zona centro-oeste da capital, Marquise. Meio dia e seis, boa tarde para você. Boa tarde, Amaral, novamente. Então, a operação aqui do esquadrão antibombas da Polícia Militar terminou agora, Amaral, e eu conversei com o capitão responsável pela operação, ele disse que o que foi encontrado no banheiro aqui da escola é xinglar ao material encontrado ontem, mas eles não podem afirmar que é igual. O fato é, Amaral, que os policiais militares já explodiram o material e agora tudo vai ser investigado, porque a escola tem câmeras de segurança. E se foi algum aluno, com certeza vai ser identificado. Bom, Amaral, mas o trânsito aqui na área continua muito complicado. Então, fica a dica aí para os motoristas que vêm para essa região da cidade, aqui do Alvorada, para evitarem a Avenida Jota, porque apesar da operação ter terminado, o fluxo de veículos é bem pesado, Amaral. Muito bem, obrigado, Marquise Pereira, pelas suas informações, falando ao vivo por telefone da zona centro-oeste de Manaus, orientando também aos motoristas que evitem a Avenida Jota do Alvorada, uma das principais vias troncais ali que fazem a ligação do trânsito das zonas oeste, centro-oeste e sul da capital. Importante evitar essa área por conta do transtorno causado ao trânsito devido a essa operação para tentar desarmar um suposto artefato explosivo. Ontem, a polícia militar acabou falando que não se tratava de explosivo, era um trote. Se é muito similar, ficou aqui me perguntando se não era, então, interessante deixar o artefato intacto para que fosse feita uma perícia mais detalhada, para tentar identificar a impressão digital, algum tipo de coisa que leve aos responsáveis. É claro, tem as imagens das câmeras de segurança, mas tem que usar isso muito rapidamente, tem que dar uma resposta rápida para a sociedade, porque é brincadeira a pessoa não ter o que fazer, inventar uma suposta bomba e causar um transtorno enorme para a população. Olha, esse brincante precisa ser encontrado, precisa ser encontrado e tem que responder por isso. Agora, voltando a falar sobre o assunto dos candidatos sujões, me dá as imagens da cidade suja aí, que eu quero concluir a minha linha de raciocínio. 12 e 9, esse tipo de candidato aqui não deve receber voto de ninguém. Aliás, precisa mudar a conduta, se ele pensa em melhorar a vida das pessoas, ele tem que pensar também em melhorar o aspecto da cidade. Não parece que há essa preocupação. A vara de meio ambiente aqui do estado do Amazonas, liderada pelo juiz Adalberto Carim, vai ter acesso às imagens feitas pelas câmeras de segurança do CIOPES. E essas imagens vão fazer parte do inquérito que vai servir para apurar as responsabilidades. E uma coisa eu vou querer aqui divulgar no programa agora, nos próximos meses. O que vai fazer a VEMACA, que é a vara de meio ambiente aqui, questões agrárias aqui do estado do Amazonas, em relação a esses candidatos. Porque, no mínimo, eles precisam ser multados e também ter essa pena convertida em serviços a comunidades, que é o que prevê a nossa legislação ambiental. Ia ser muito bom a gente mostrar um desses candidatos sujões, por exemplo, limpando as jaulas do SIGS, né? É um serviço comunitário a ser prestado. Pintando o meio fio da Avenida Constantino Nery. Seria interessante, porque a gente acaba não vendo muito resultado nesses processos. A não ser para o cidadão de bem, que geralmente, quando comete algum tipo de crime ambiental, vai ter que cumprir esse tipo de serviço. Seria interessante a gente observar isso aqui, depois dessas eleições, infelizmente, marcadas por tanta sujeira. Doze horas e dez minutos, vamos continuar falando de eleições. Vamos fazer um panorama agora, você que nos assiste, dos eleitos para o legislativo. A Assembleia Legislativa do Amazonas, por exemplo, vai ter uma boa renovação, né? Chega a quase 50%, mostra que o eleitor está fiscalizando e está de olho no candidato que acha que vai passar despercebido, que não vai trabalhar, vai ganhar e vai fazer nada. E vai continuar ganhando. Pelo visto, o eleitor ficou mais atento. E as novidades na Assembleia Legislativa passam por esses candidatos aí, olha. Bosco Saraiva, do PSDB, que era vereador e conseguiu agora esse cargo. Bi Garcia, que foi prefeito de Parintins, também do PSDB. Doutor Gomes, que foi vereador, era vereador e agora foi eleito candidato do PSD. Pastor Carlos Alberto, do PRB, Sabá Reis, do PR, Dermilson Chagas, do PDT, Augusto Ferraz, do DEM, Platini Soares, do PV, Alessandra Campelo, do PCdoB e Serafim Corrêa, do PSB, renovam a Assembleia Legislativa do Amazonas nessas eleições. São as novidades na Ali nessas eleições, estão aqui na tela no Destaque para você. E além das novidades, tem os reeleitos. Coloca na tela aí, diretor, os candidatos reeleitos para o telespectador de casa acompanhar. Na sequência, tem Josué Neto, do PSD, Ricardo Nicolau, do PSD também, Sidney Leite, do PROS, Davi Almeida, do PSD, Berlamino Lins, do PMDB, Vanderlei Dallas, do PMDB, Adjuto Afonso, do PP, José Ricardo, do PT, Professor Sinésio, também do PT, Doutor Vicente, do PMDB, Abdala Frax, do PTN, Orlando Cidade, do PTN, Cabo Maciel, do PR e Luiz Castro, também do PR, são os reeleitos para a Assembleia Legislativa do Amazonas, aqueles que tiveram de seus eleitores a renovação da confiança para continuar o trabalho. Por pouco a gente não teve, né, aí quase 50% de renovação, não é isso, diretor? Vamos mostrar aqueles que não foram reeleitos? É importante também você ter essa ideia. Quem ficou sem mandato? Coloca na tela aí. Quem ficou fora das vagas para as 24 disponíveis para a Assembleia Legislativa do Amazonas? Marcelo Ramos, que disputou o governo, era deputado e agora ficou sem mandato. Chico Preto também é o mesmo caso. Vera Lúcia Castelo Branco, que não conseguiu se reeleger. O Wilson Lisboa, também não conseguiu a reeleição. Fausto Souza, também. E o Francisco Souza, que... Peraí, diretor, calma aí, diretor. E o Francisco Souza, que teve a candidatura dele indeferida, porque não conseguiu se recadastrar no sistema de cadastramento biométrico, ele que é eleitor lá de Iranduba. E também o Tony Medeiros, que não conseguiu se reeleger. O que é essa informação aqui, diretor? Ah, muito bem. A gente tem aqui, olha, como nós tivemos três vereadores, me volta aquela arte das novidades lá, diretor, para eu mostrar aqui o Bosco Saraiva, o doutor Gomes e também o pastor Carlos Alberto, que agora vão para a Assembleia Legislativa do Amazonas, abre, portanto, vaga na Assembleia Legislativa, e aí entra o Carlos Alberto, que é o conhecido Ceará, lá de Santa Etelvina, a pastora Luciana, que entra como suplente do doutor Gomes, e o Everton Vanderlei, que entra no lugar do Bosco Saraiva, na Câmara de Vereadores. 12 horas e 14 minutos, vamos falar agora da Câmara Federal, os nossos deputados federais eleitos. Tem arte aí, diretor? Coloca aí na tela, para a gente acompanhar. Os deputados federais eleitos, Arthur Bisneto, do PSDB, Conceição Sampaio, do PP, Marcos Rota, do PMDB, Issa Abraão, do PPS, Alfredo Nascimento, do PR, e na sequência, coloca aí. Está pronto aí, Arthur Bisneto, diretor? Isso, vamos lá, vamos terminar. Silas Câmara, Silas Câmara, do PSD, Pau Dernay e Avelino, por que não botaram isso numa arte só, né? Do Democratas e o Átila Lins, do PSD, são os eleitos para a Câmara Federal. 12 e 15, vamos agora ouvir o que disse o Arthur Bisneto, que foi o mais bem votado para a Câmara Federal, que vai para Brasília, portanto, mais bem votado da história das eleições para a Câmara Federal, aqui no Estado do Amazonas, e que também, em entrevista coletiva à imprensa, acabou falando dessa eleição expressiva que ele teve aqui no Estado do Amazonas. 12 e 15, solta aí na tela. Quando eu olho para essa plateia, eu só reconheço pessoas que estiveram conosco nessa caminhada, nessa empreitada, que nos levou a uma votação de mais de 250 mil votos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade nesse mandato. Maior votação proporcional do país, maior votação da história do Estado, portanto, existe um momento bonito da vitória, mas depois da vitória nós temos que sentar, preparar um mandato à altura dessa votação, à altura do Estado do Amazonas. Eu não sou a pessoa que finge entender tudo, eu vou sentar para aprender muito sobre o Congresso, está aqui um professor do meu lado, eu vou com todo o mandato para ele. Eu sou o candidato de mim, que descei hoje o senador José Berlino, e falei, José, eu preciso muito de você, que é uma das pessoas mais importantes desse Congresso, a me ajudar a construir o mandato. Vontade nós temos, intenção de fazer muito pela Amazonas, obviamente nós temos, e dessa forma nós vamos responder à altura, a bela votação que tivemos nesse pleito. Agora começa o segundo turno, nós vamos nos posicionar com muita clareza, eu falei para o Aécio, quando ele esteve aqui, que eu sou pequeno, que eu vou chegar lá no governo, eu não vou chegar lá na oposição. Arthur Bisnetto, que teve uma força enorme do prefeito Arthur Netto, aqui na capital, que se mostra como uma força política muito grande, e que consegue transferir muitos votos, tanto é que o Bisnetto teve 15,3% dos votos válidos, isso chega a 250.916 votos, ele foi seguido por Silas Câmara, Alfredo Nascimento, Paulo Derney e Atila Lins, todos da coligação, fazendo mais por nossa gente, e que trazem uma força enorme para essa coligação na Câmara Federal, e que mostram também a influência de Arthur Netto no contexto eleitoral que a gente vive hoje. 12 horas, 17 minutos, agora a gente vai mudar de assunto, está na hora de trazer mais uma dica especial da Marcela Azmar, para você que nos acompanha em casa, dica essa que é do Amazonas da Sorte. Marcela Azmar é contigo. Pois é, Amaral, vamos aos nomes dos sortudos do Amazonas da Sorte, do dia 6 de outubro. O primeiro prêmio, 16.600 reais, foi dividido para Elias Neiva da Silva, para Antônio Lázaro Cardoso de Moraes, e para Maria Nascimento Rodrigues. O segundo prêmio, 16.600 reais, também foi dividido, e contemplou a Lucilene Gomes de Souza, o Carlos Cordeiro de Souza, e o Anderley, que é portador do título número 278.0.106.960, dígito 77. O terceiro prêmio saiu para o Francisco Cipriano da Silva, do conjunto Iléia 2. Ele ganhou sozinho 16.600 reais. Já o quarto prêmio, um apartamento, mais uma lancha-aventura, mais uma picape-estrada, sugestão de uso do prêmio no valor líquido, total de 200 mil reais, saiu para Alaíde Santos, do Centro. Parabéns aos ganhadores. Atenção, é muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, o cupom do título seja preenchido corretamente. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. O preenchimento correto e completo facilita a localização do ganhador e ainda garante a propriedade do prêmio. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a Central de Atendimento da Sorte. Ligue 4020 3871. 4020 3871. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Volto contigo, Amaral. Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz informações sobre o resgate do corpo do policial militar que estava desaparecido depois de um naufrágio de uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na orla do município de Maués. O corpo dele foi resgatado nesse domingo e daqui a pouco nós trazemos detalhes sobre isso. E ainda falando de eleições, você vai entender como funciona o segundo turno das eleições para governador aqui no estado do Amazonas. 12 horas, 20 minutos. O programa agora volta já já. Ouvirá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri